Olá, eu sou Rafaela Vivas, está no ar o Justiça Agora com informações do Poder Judiciário. A sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve uma decisão que condenou duas mulheres e um homem pelo crime de parto suposto. As mulheres também foi apontado o crime de falsa identidade. As três penas foram substituídas por restritivas de direitos consistentes no pagamento de prestação pecuniária de um salário mínimo e prestação de serviços à comunidade. Segundo o processo, após descobrir que estava grávida, a acusada decidiu entregar o filho ao casal. Para isso, as mulheres iam juntas às consultas pré-natais e uma se passava pela outra. Após o nascimento da criança, o casal foi até o cartório para registrar o bebê como sendo deles. A fraude foi descoberta após uma denúncia anônima feita ao Conselho Tutelar. E o Ministério Público Federal firmou um termo de ajustamento de conduta com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para ampliação de cotas para negros e pessoas com deficiência no próximo concurso da instituição. Com o acordo, o BNDES se comprometeu a reservar 30% das vagas oferecidas para negros e 15% para pessoas com deficiência, na seleção aberta nesta semana. Além disso, a instituição se compromete a manter o percentual de 15% para candidatos PCD nos próximos concursos. O Justiça Agora fica por aqui. Continue com a nossa programação. Legenda Adriana Zanotto